Aqui no baile o clima tá gostoso Rapaz, como são as coisas, o que tá acontecendo Cachaça, reggae, drogas, eu só tô me fodendo Pedi para a galera, uma dose de ousadia Mas dentro do meu copo, só veio putaria Ai, que delícia Para, eu não aguento não É muita mulher gostosa pra sentar no macetão Ah, eu não aguento não É muita mulher gostosa pra sentar no macetão Então vai Ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subiu, desceu, ai que tesão Ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, desce, faz o que delícia E ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, descendo, que tesão mamãe E ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, descendo, que delícia Chegou o velho trick, niga Chegou o velho trick, mãe Oi Estourou Estoura o velhinho aí, vá 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 Vem comigo Rapaz, como são as coisas, o que tá acontecendo Cachaça, reggae, drogas, eu só tô me fodendo Pedi pra galera, uma dose de ousadia Mas dentro do meu copo, só veio putaria Que delícia Para, eu não aguento não É muita mulher gostosa pra sentar no macetão Para, eu não aguento não É muita mulher gostosa pra sentar no macetão Vem assim, ó vai Ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, descendo, ai que tesão E ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, descendo, que tesão mamãe E ela senta, ela senta, ela senta no macetão Subindo, descendo, que delícia E ela acerta, ela acerta, ela acerta O macetão, subindo, descendo, estoura o velhinho Vá, 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 vá É pra tocar esse aqui em todos os quarentões, viu gente Tá gravando aí? Tá gravando aí, me guess Tá? Beleza, filho, que delícia O som tá batendo certinho aqui Oi, chegou o velho trick Essa música me mostraram na internet Vocês, por favor, ajudem o velhinho a cantar ela, beleza? Vem comigo assim, ó Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil Um, dois, joga pra cabeça e vai Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum Bota, a verma, estourou Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum Bota, 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 bota Bota, batora, bapum Bota, 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 bota É de 1610 Capandroso, Bahia Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum Bota, batora, bota, bota Segurei, 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 segurei Pega aqui, pega Pega aqui, ô menina, minha vida aqui com esse fio aqui Tá passando aqui pros meu pé Cuidado aí meu meninzinho Cuidado, viu filho Deixa assim, deixa assim Troquei meu Playstation por um fuzil Troquei meu Playstation por um fuzil Eu troquei meu Playstation por um fuzil Se te ligaram aí na parada Se te ligaram como é que vai esse esquema aqui Tem que me ajudar que a música é nova Tá rolando a internet, todo mundo tem que fazer juntinho Um, dois, um, dois, três E bota, batora, bapum Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum O negócio tá gostoso Bota, batora, bapum E ajuda o velhinho Fica um velho, tric, delícia Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum Bota, batora, bapum O negócio gostosinho Bota, bapum Bota, bapum Ô, menina, não gosta desse negocinho, vai Xiii Velho, tric ao vivo aqui no sítio do barato O negócio é todo aqui Ô, baratinho Cabelo tá bonito, viu, ordinário Que negócio sério Xiii Gente, eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês Essa canção recebi ontem Meu parceiro Geovânio O cara sensacional Lá de bota, tiram, mandou pra mim Eu quero que vocês me ajudem Todo mundo dançando Um, dois, três, vai Eita conta estourou Vai Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Todo mundo vem Venha com o velhinho A letra é fácil E eu quero coreografia, senhor Se liga Vem Passa e empina E eu fiquei louco do jeito dela dançar Parece que o bumbum começou a me chamar Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Estourou Estourou, mama Aí, seu enlouquece Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Rapaz, todos vocês podem ficar aqui na frente, isso Pode deixá-los aqui Faz essa dancinha da bundinha Sobe, 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 desce Que delícia Eita gota Segura, xipatós Traz aí mais uma dozinha Isso, isso, vem, vem Eu tô viajando no bumbum Dessa menina E adoro quando ela Aça limpina Eu fiquei louco No jeito dela dançar Parece que o bumbum Começou a me chamar Sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Aí, seu enlouquece Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Aí, seu enlouquece Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Aí, seu enlouquece Sobe, desce, sobe Ô, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Aí, seu enlouquece Vai enlouquecer o velhinho Chegou o velho trick Aí Venha com o velhinho Venha com o velhinho Eita, negócio bom Oh, atenção Todas as blogueirias Do nosso Brasil Essa canção Especialmente pra vocês Tivemos um carinho Muito grande Eu espero que vocês gostem Tá bom? É Olha a dança Olha a dança Olha a dança É, estourou Ha, ha Chegou velhinho, vem com ela e o tric, olha chegou velhinho, vem com a velha e o tric, que delícia de música, que dancinha gostosa assim ó Essa menina é blogueirinha, mas gosta da cachaçada, de segunda a quinta-feira fica de bombeira em casa Quando chega sexta-feira, ela quer embrasar, ativar o modo louquinha, blogueirinha vai sentar, vai, vai sentando louquinha Vai, empinando a bundinha, 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 vai, empinando a bundinha Vai, empinando a bundinha, vai, vai sentando louquinha E music cê tem esse, vai sentando louquinha Empinando a bundinha, vai sentando louquinha Vai, empinando a bundinha, empinando a bundinha, empinando a bundinha Essa menina é blogueirinha, mas gosta da cachaçada De segunda a quinta-feira, fica de bobeira em casa Quando chega sexta-feira, ela quer embrasar Ativa o modo louquinho, a blogueirinha vai sentar Vai, vai sentar no louquinho Vai empinar na bundinha Vai, vai sentar na louquinha Vai, vai sentar na louquinho Empinar na bundinha Vai, vai sentar na louquinho Vai, vai sentar na louquinho Vai, empinar na bundinha Vai, empinar na bundinha Vai, empinar na bundinha Estourou, filha Ai, um, dois Eita, negócio bom Oi, 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 oi Tá escutando, tá beleza, tá de boa Tá tudo moral, tá gostosinho Vem me dar pra trás, eu sei vigia Papai, trás, eu sei vigia Vocês me ajudam, nós Pula, é pula Ai, que gostoso Tá legal assim Papai, tá gostoso Vem com o velhinho O nome dessa música é Lentinho Assim, assim, ai Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Desce com a perereca E rebola pra mim Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Desce com a perereca E rebola pra mim Rebola Lentinho, oi Rebola Lentinho Rebola Lentinho Tá com a raba em mim Rebola Lentinho Rebola Lentinho Rebola Lentinho Rebola Lentinho Rebola Lentinho Rebola Lentinho Tá com a raba em mim Taca Tabaca em mim Rebola Lentinho Rebola Lentinho Rebola Lentinho Tá com a raba em mim Taca Tabaca Vocês escutarem Entenderam como é que é menina Vem, vem, vem comigo Vem com o velhinho Vem com o velhinho Pega na mão do velhinho Pega Oi Pega com o velhinho É de music É de music Cê tem isso Cê tem isso É de um amiguinho Vai, vai, vai Vem com o velhinho Chama as amiguinhas Isso aqui na frente Me dá um pouquinho dessa cervejinha Me dá Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Desse com a ferereca E rebola pra mim Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Desse com a ferereca Vá, 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 vá Rebala Lentinho Rebala Lentinho Rebala Lentinho Taca a raba em mim Rebala Lentinho Rebala Lentinho Rebala Lentinho Taca Tabaca em mim Ai, desgramadinha Que delícia Que bem que eu Tem mais, tem mais Vem dançar com o amigo Chama com o velhinho Todo mundo junto nessa mina aí Pode vir, pode vir Tem moral, tem moral Rapaz, a entrada dessa música aí Ficou um negócio de outro mundo, viu? É, essa música é a composição Do meu amigo Teozinho E agora já tem vários parceiros Nessa música não mudou Letra e melodia, viu, filho? Tá bom junto, cante comigo, galera Me ajude, vem Saia todo dia Gostava de uma farra Ia pro mundo cedo E só voltava a madrugada Eu tô diferente Agora é pra valer Netflix, cinema O filme na TV Sextou! Mas não cestarei Mas não estourou Mas não cestarei Eu tô amando outra vez Mas não cestarei Ed Music Sextarei Mas não cestarei Eu tô amando Sextou! Menina que dança linda é essa, neguinha Oi, eu tô amando outra vez Mas não cestarei Mas não cestarei Mas não cestarei Eu tô amando outra vez Olha o balanço Olha o balanço aqui, ó Pro lado, pro outro A rocha gostoso Vai pro lado, pro outro A rocha gostoso Chegou o velho trigo Venha, venha com o velhinho Saia todo dia Gostava de uma farra Ia pro mundo cedo E só voltava a madrugada Eu tô diferente Agora é pra valer Netflix, cinema Minha O filme da TV Sextou! Ai negona Mas não cestarei Mas não cestarei Eu tô amando Sextou! Eu tô amando Sextou! Mas não cestarei Mas não cestarei Mas não cestarei Eu tô amando Outra vez, ai, que gostoso, chegou o velho trick, ai, venha com o velhinho, venha, venha com o velhinho, mas não se estarei, ai, rapaz eu vou colocar pra vocês aqui, tô passando por uma situação lá no meu condomínio, porque tem uma morena dos cabelos cacheados que começou a me olhar diferente, um olhar estranho, o negócio tá ficando sério, joga pra cima, vai, vai, vai estourou, ai, chegou, pegou, chegou o velho trick, não venha com o velhinho, venha, venha com o velhinho a música é assim, ó, presta atenção minha vizinha só fica me encarando, quando ela passa, me olha de canto eu no instagram, ela só me stalkeando, curtiu as minhas fotos, sei que ela está gostando oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia achando que é santinha, ou mais não é, maravilhosa é ela, um espetáculo de mulher achando que é santinha, ou mais não é, maravilhosa é ela, um espetáculo, vai oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia achando que é santinha, ou mais não é, maravilhosa é ela, um espetáculo de mulher oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, que delícia oh, morena do cabelo cacheada, ela é gostosa, eu tô pirando, vai negona, vá 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 eita, negócio bom, olha que dá sim, descarada chegou, chegou, velho triga oh, vai, balança, balança, balança oh, nego na boa, vambora, vambora, vambora rrrrrrr rrrr Legenda por Sônia Ruberti